Hoje vamos falar sobre a constância, uma virtude essencial para quem deseja melhorar hábitos, alcançar resultados e viver uma vida plena. Hoje você vai conhecer os nove principais ensinamentos do livro A Constância, de Rafael Lano Cifuentes, e você vai entender como aplicar essas virtudes em sua vida prática. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Lição 1. A constância está intrinsecamente ligada ao seu ideal de vida. Para sermos constantes, precisamos ter um ideal claro e bem definido. Imagine um navio em alto mar. Se ele não tiver um destino claro, ele vai à deriva, sem rumo. Da mesma forma, sem um ideal de vida, perdemos a direção. Quando definimos um ideal, a constância se torna o caminho que nos leva a realizá-lo. Ela nos dá a força necessária para seguir em frente, transformando os nossos sonhos em realidade, através de um esforço contínuo. Termo ideal nos dá propósito. E esse propósito é o combustível que alimenta a constância. Lição 2. A importância da perseverança. Perseverar significa continuar, mesmo quando o caminho se torna difícil. Grandes realizações não nascem de um entusiasmo passageiro, mas de um esforço persistente ao longo do tempo. Quando enfrentamos desafios, é a perseverança que nos mantém no curso, evitando que desistamos nas primeiras dificuldades. A perseverança é a chave para transformar pequenas ações diárias em grandes conquistas. Ela nos ensina que o sucesso não vem do esforço de um momento, mas de um compromisso contínuo com nossos objetivos. Assim como um escultor precisa de tempo e paciência para dar forma a uma obra-prima, nós precisamos de perseverança para moldar o nosso futuro. Lição 3. Para manter a constância, é fundamental superar dois grandes inimigos, a vaidade e o orgulho. A vaidade é o que muitas vezes faz a pessoa buscar reconhecimento e aprovação. Só que o verdadeiro trabalho, que é aquele que leva ao crescimento, ocorre muitas vezes no anonimato, nos bastidores, longe dos holofotes. Quando nós deixamos que a vaidade nos guie, o que acontece é que nós podemos acabar desistindo facilmente, diante da falta de reconhecimento. Outro problema é o orgulho, que nos leva a criar uma imagem irreal de nós mesmos, e que é difícil de sustentar. Quando essa autoimagem grandiosa começa a desmoronar, aí a inconstância se instala. A pessoa não consegue aguentar a dor, a humilhação, de ver que não é alguém tão poderoso assim, que as coisas não são tão fáceis assim, e aí a pessoa abandona o projeto. Para sermos constantes, precisamos praticar a humildade, reconhecendo nossas limitações e aceitando que às vezes precisamos começar do zero, e que as coisas não são tão fáceis quanto a gente pensa que vão ser. A humildade não é fraqueza, pelo contrário, a humildade é pré-requisito para crescer. E isso nos leva à lição 4. A humildade como base da constância. A humildade é a virtude que nos permite corrigir os nossos erros e seguir em frente, mesmo após uma queda. Quando somos humildes, nós reconhecemos que somos falíveis, que podemos errar, e que esses erros são oportunidades de aprendizado. A humildade nos dá a força para nos levantarmos e tentarmos novamente, com mais sabedoria e determinação. Ela nos ajuda a evitar a armadilha da perfeição, entendendo que o progresso vem de pequenos passos, de ajustes constantes e de uma disposição para melhorar continuamente. Um coração humilde é aberto ao aprendizado, e por isso está sempre em movimento e sempre progredindo. Lição 5. A constância exige que superemos a busca pelo prazer imediato. Na vida, muitas vezes, precisamos realizar tarefas que não são prazerosas, mas que são essenciais para o nosso crescimento e para o cumprimento de nossos deveres. Cumprir essas obrigações, mesmo quando não sentimos vontade, é parte integral do que significa ser constante. A vida não é apenas feita de momentos agradáveis. Os deveres que precisamos cumprir, mesmo quando difíceis, nos moldam, fortalecem o nosso caráter e nos preparam para desafios maiores. Ao superar a sensibilidade que busca apenas o que é prazeroso, nós aprendemos a valorizar o esforço e o sacrifício, reconhecendo que são esses momentos que nos fazem crescer. Lição 6. A preguiça é uma grande inimiga da constância. A preguiça é a paixão do repouso. Ela quer o prazer do menor esforço. O livro comenta que as pessoas amam as riquezas e os prazeres, mas também amam não fazer nada. Só que para atingir os nossos objetivos, nós precisamos cultivar a capacidade de trabalhar com regularidade. O trabalho constante, dia após dia, é o que nos permite alcançar os nossos sonhos. Quem só faz aquilo que sente vontade, acaba se tornando um escravo da sua vontade. Precisamos fazer o que precisa ser feito, independentemente do nosso estado emocional. Isso cria um ritmo de trabalho que com o tempo torna mais fácil cumprir os deveres. Lição 7. Enfrente os obstáculos externos mantendo um espírito esportivo. Na vida, sempre enfrentamos obstáculos externos, seja problemas econômicos, injustiças, doenças. A constância se manifesta na capacidade de enfrentar e superar esses desafios. Precisamos de tenacidade, que é a capacidade de resistir e continuar, mesmo quando as circunstâncias são adversas. A tenacidade nos ensina a persistir quando tudo parece estar contra nós e a continuar avançando, mesmo quando o caminho parece impossível. Lição 8. A confiança em Deus é o alicerce sobre o qual construímos a nossa constância. Quando reconhecemos que não estamos sozinhos e que existe um poder maior que nos apoia e nos guia, encontramos a força necessária para superar qualquer dificuldade. Confiar em Deus significa acreditar que mesmo quando as coisas não vão como planejamos, existe um propósito maior em jogo. Essa confiança nos dá paz e segurança, mesmo em meio às tempestades da vida. Sabemos que com a ajuda divina somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Lição 9. O amor é a força que impulsiona a constância. Quem ama verdadeiramente o seu ideal, a sua família ou Deus, encontra a motivação necessária para perseverar até o fim, independentemente das dificuldades. O amor nos dá energia para continuar, mesmo quando o caminho é cansativo. Ele transforma o sacrifício em um ato de devoção, o esforço em uma expressão de carinho e a perseverança em uma jornada de significado. Quando fazemos algo por amor, somos capazes de superar qualquer obstáculo e de continuar avançando, mesmo quando tudo parece estar perdido. O amor nos dá a força necessária para seguir em frente, dia após dia. Esses nove ensinamentos mostram que a constância é construída sobre uma base de perseverança, humildade e, acima de tudo, confiança em Deus e amor profundo. Ao aplicar esses princípios em sua vida, você se torna capaz de enfrentar qualquer desafio e alcançar a verdadeira plenitude, construindo uma vida de realização. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas que querem ser alguém acima da média. Assista mais vídeos, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até! Tchau! 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 O que é isso?